A influenciadora Virginia Fonseca, de 22 anos de idade, usou as suas redes sociais para compartilhar um perrengue com os seus seguidores. Nesta segunda-feira, 10, ela que estava embarcando no aeroporto de Madrid, na Espanha, com destino a Paris, contou que a companhia aérea não conseguiu detetar a passagem de sua filha Maria Alice, fruto do seu relacionamento com o cantor Zé Filipe. Chegámos para fazer check-in, e uma mulher muito grossa, muito grossa, nunca vi mulher tão grossa em minha vida, começou a gritar com a gente, falando que a passagem da Maria Alice não estava emitida, sendo que estava. Ela não conseguia achar e colocou a culpa na gente. Ela começou a gritar para o aeroporto todo ouvir, contou ela. Em seguida, a famosa contou que conseguiu achar o bilhete de sua filha e teve que sair apressada para não perder o voo. Ela começou a gritar muito, falando que a gente ia perder o voo e que ela não ia se responsabilizar. Quando foi ver, a mulher do lado, uma moça mais educada, achou o bilhete da Maria Alice e afinal quem estava errada era ela. A gente teve que sair correndo para não perder o voo. São 9h58 da manhã agora, e o voo sai às 10h. Nunca fui tão maltratada em toda a minha vida, desabafou. Desabafo sobre a maternidade Recentemente, a influenciadora digital concedeu uma entrevista para a revista Quem e falou sobre os desafios da maternidade. Virginia disse que as responsabilidades com a maternidade acabaram sendo bem tranquilas, porém o que acabou lhe surpreendendo foi a amamentação. O que mais me surpreendeu foi a parte da amamentação. Eu não sabia que era tão difícil como é, na maioria das vezes não passam isso para a gente. Eu não li muitas coisas, não fui atrás de nada, porque pensei que fosse ser tranquilo. É bem mais complexo do que a gente pensa, disse ela. A famosa disse que além da dificuldade em amamentar, ela confessou que ficou apavorada ao lidar com as cólicas de suas filhas Maria Alice. Não tive dificuldade em trocar fralda, que achei super de boa. O primeiro banho da Maria Alice fui eu que dei. Além da amamentação, também tive dificuldades em lidar com as cólicas do bebê. A gente não sabe o que fazer. Às vezes dá remédio e o bebê continua com cólica. E você fica apavorada, confessou ela.